Todo ano, meu primeiro pastor, fiz essa oração, que é uma honra, estar casando com meu filho, meu irmãozinho, meu irmão, e eu não chorei, mas a honra que é o pastor, que é o meu primeiro pastor. Glória a Deus. Estendam as mãos para cá. Pai querido, aqui está Israel. Senhor, que eu vi bem, criança, e estou tendo a honra de apresentá-lo a ti, como a sua esposa, e pedir que a tua bênção seja sobre a vida do nosso querido irmão Israel, da nossa irmã Claudinice. Até que a morte os separe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu declaro vocês dois casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca esqueçam o que vocês fizeram hoje e chamaram Deus para estar no meio de vocês. Não deixem de maneira nenhuma Ele sair do meio de vocês. Então, deixem. Estaremos encerrando. Faça-se com a sua mão. Que a graça, que a graça, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo e com este casal. Desde agora, para todos sempre, glória a Deus, que Deus, o que Deus ajudou, não separe o homem. Está terminado. Aça-lhe, Deus tem certo. A gente vai fazer a saída dos novos e depois eles vão entrar para tirar a foto. Está bom?